O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos da pauta nº 122 na sessão de quarta-feira, 25 de setembro. Presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcelor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho, secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Professores de Valparaíso no entorno do Distrito Federal acompanharam a sessão e a aprovação de dois processos de incorporação de gratificações à aposentadoria. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.